Cheiro de zeneu queimado, aburado ou furado, do zeneu foi torrado, eu, cheiro de zeneu queimado Junta esse e esse cara aqui, esse cara que você já sabe, acompanha o menor do Ravis do Faro Ai cara, Nica, vamos lá Vamos ver se você vai ativar o Faro mesmo, rapaziada Pra quem não assistiu o vídeozinho no canal Você já quer trancar eu com a loira, filho Teve um vídeozinho no canal aí, que você deu uns beijos nela aí no começo Agora, fala assim, beijinho só e mãe agora, né filho, beijinho só na terra da mãe O procedimento agora é outro, falei Quem gosta de estar beijando muito, é muito fofinho Então vamos fazer o seguinte, então a gente vai deixar vocês dois que estão no banheirinho lá Olha, eu vou colocar você no menor banheirinho pra você ficar mais coladinho nela, velho Pra você ficar mais no seu procedimento De confortável com a bebida, certo? Ela vai levar você lá e eu vou trazer ela pra lá morar Escola aí, pá, tá ligado, diabão? Olha aqui, Rafa, por favor A cara doce Será que ele gosta? Tirou aqui, tirou aqui O Ravis tá louco, vai tirar o fone dele O Ravis vai tirar Vai tirar pra todos os lados O bicho não vai tá lembrando Ninguém volta mais Ela vai se apaixonar No menor Já era uma vez Ele voltou, ele trouxe Tá louco pra por dentro O que que o Ravis quer? Por dentro, por dentro, por dentro Sem nem beijar mais Mas vamos de boa Faz uma amizade, cê sabe Ah, lógico, tem que trocar o papo Mas eu falei Baratão trocar o papo Não, velho, porque é o seguinte Tipo, a poeta Antigamente não é nem beijar, mano Aí, como eu voltei agora a fazer uns vídeos Eu tinha esquecido que não sabia beijar Agora é Deu um beijinho Mas já desaprendi Já desaprendeu? Não sei mais beijar Fala, Petsinho Quer artesinho? Quer artesinho? Não, irmão Fica de boa Então, bora lá, bora lá, mano Mas tá tranquilo, né Se tranca, ela passa certo Pra ver o que vai acontecer ali Passar por aqui Passar por aqui Eu busco ela aqui Não, não Por ali Por ali Não, tem que ser escondido De nada Isso daí é fraco É fraco, meu Vamos ver Eu vou deixar ele solo Ele só quer deixar ele no chão, viado Esse cara Eu nunca falei Mano, o almoço vai ficar pesadão, enfim Quem é? O almoço vai ficar pesadão, hein Não, não, não 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 Tem igual alguém ali Ó Esses parceiros aqui Esses parceiros procedimentos Esse parceiros procedimentos Vou colocar a câmera aqui Vários já enforcou aqui Ah Já tranquei uns aqui Já ajudei os parceiros Ajudei os parceiros Porque os parceiros é fracos Tá ligado? Os parceiros é fracos Tem que dar aquela ajuda Vai, parceiro Então tá ligado Então agora é macho A luz inteira tá acesa Desacionada Vou abrir aqui Vou dar um salvão dentro Ah, não Acho que é melhor acesa, né Cadê? Eu tô querendo chorar Eu meti o óculos, companheira Já olha no olho da gata Aqui é o clima mais intenso, né Tem que olhar no olho da gata, né É o clima mais intenso, né Já perdi o cabelo Então vambora Preparado Ó, primeiro eu vou chamar ela Eu vou chamar ela Vou trancar e vou botar tudo Estacionar a celular, tá? Certo, você já vai ficar dali Não, não vou ficar não Vou deixar a celular Vou deixar vocês aqui Só os caras É macho, é o procedimento É o Javi procedimento Tem que ficar atrás 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 Mais gente ainda aí Mais gente ainda aí Cheguei, pai É brabo, tá suave, mano? Tô suave, não Tranquilão, ó Tem várias novas Tem que ficar aqui não, viado Ei, já quero enforcar É um louco Não, ele não perde nem Olha, esse vídeo aqui Você vai ver outra parte aqui Outra parte onde vai sair O rabizeiro já quer enforcar Já o rabizeiro Basta não agora A menina aquele pá não tá aqui É, eu sei que não tá aqui Eu sei que não tá aqui Eu sei que não tá aqui Mas ó, tô quieto Você dá uma disfarçada Com a cerveja e já tá aqui Rapaziada Vamos esperar o pessoal sair daqui Esperar o pessoal sair daqui Pra gente chamar a mulher Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Dá licença aí Dá licença aí Dá licença... Dá licença aí Ô, louco, tá estravando o trampinho Tá estravando o trampinho É, parça, tá arrastando o trampinho E arrastou o trampão Dá tiro, mano Arrastaram o trampo? Arrastaram o trampo, mano É louco Só porque agora você ia ativar pra você Não, é sério Vai gravar ele Não vai puxar um botão Não vai puxar um botão Não vai atirar, não Não vai atirar, não Você vai precisar dele? Vai passar sem pensar Se não vai tomar tiro Caralho, pisaram no meu dedo Vai, vai, vai Vai, vai, bique, bique, bique Vem, vem, vai Vai passar sem lucro Vai passar sem lucro Vai passar sem lucro Vai passar sem lucro A gente vai dar esse espaço Que a pedido Não tem que ser Ninguém vê, não Ela gosta de mim também Ela vai ficar com falando Tô esperando Por isso não certo Tão me atrapalhando aqui Ajeitado aqui, mano Eu já nem quero O Boca tá aí, hein O Boca tá aí, hein Ei, Boca Aê, Boca Chegou, hein Chegou, hein, Boca E aí, Gina, você já sabe, né? Onde é que a gente tem final? Mano, deixa eu ver se tá aberto aqui. Eita, bocada! O que é isso aqui? E agora, hein? Para aqui, Balanço. Agora aqui é o quê, 4? Aqui por enquanto ainda não, vai ser, vai ser. Ainda não. Ainda não, porque a gente tá montando ainda. Vamos, 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 vamos puxar o trampo, puxar o trampo. Não, a gente só chamou você pra dar uma complementaria mesmo. Pode ficar tranquilinha, a gente não vai abalar você. Vai, vamos, 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 rápido. Bica, bica, bica. Aí você quer... Bica, 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 bica. Você quer botar o trampo trancado na comuna, né? Bica, vai! Você nem gosta? Ai, caralho! E aí, Moraes? Chega aí, fazendo favor. O que é você, mano? O que é que tá tirando? O que é que tá tirando? Oi, que foi que você tá tirando? O Rabi quer trocar o papo com você aqui rapidinho. Ela tá nas ideias com crime agora aqui nesse exato. É aquelas ideias lá mesmo, né? Crime do Faro Máximo. Vai, entra aí logo. Eu prometo que o Daniel tá tirando. Crime da facção é Faro Máximo. Eu não vou ficar aqui pra ver se Faro Máximo não. Que jeito que grava desse jeito? Que jeito que grava? Ai, a moraí ainda tá trancada com uma ninguém. Já? Que isso? Que isso que ela tem? Agora eu vou deixar eles lá, só. Só um abraço, cara. Só um abraço? Posiciona, quer que eu posiciono aqui? Não, eu posiciono, pode deixar. Aí, o terminal que começou, né? Entendeu, né, Vinda? Nem vou ficar aqui, eu vou deixar vocês aí a só. É, pra ficar mais tranquilo. Tá brincando, Vila, sai agora, eu me dá. Ah! Só mais isso aí, Vila. Depois que o Faro for ativado, sai daí, Rabi. Ah, tá bom. Beleza, tá bom. Beleza, tá bom. Eu vou falar, Fábio, ativar. E agora, eu vou fazer o que aqui dentro? Eu pedi, né? Ah, você tá demais, hein? Como foi o seu dia? Tá de boa? Tá bem, sim. Você mora na rapaz, né? Entendi. Quando eu te vou hoje? Hum, sim. Tipo, com a muito legal, com a muito legal? Hum, muito legal. Ah. Mas também tá muito bonito, meu Deus. Tom, eu pedi esse brinquinho. Ele fez ainda o quê? Esse brinco aí, sabe como? Paz. E o Chosen, né? Ah, paz. Que bonito. Ah, paz. Não, tá. Calma. Leve, tô leve. De boa. Tá leve? Sempre, né, amor? Tranquilo, é um de boa, né? E você, tá de boa? Tô de boa. Você tá ficando com alguém aí na casa? Como que é? Você tá gostando de alguém? Como tá sua vida amorosa? Não, mas... Tranquilo. Tranquila? Tá de boa? Mas tá indo que não desse trauma, né? Não, não, não. Não, não, não. Caraca. Deixa eu ver se o bagulho desse seu leite aí gostei, mano. Quero começar. Não, mas tem que ver mais o tanto, assim. Não, não sei o leite. Deixa eu ver, então. Não, mas tem que ver. Não, mas tem que ver. Tipo, tá assim agora, ó. Por que que tá acontecendo aí? Não, eu voei pequeno. O faro ativou? Houve um equívoco. O faro ativou? Não. Eu falei que ia ativar o faro, só falei qual? Tipo, tá tipo assim, ó. Real. Vamos ser festa, mano. Chega. Não, quando eu vou, eu já tenho como. Todas essas brincadeiras você vai esquecer. Até seu nome. Claro. Você vai esquecer o seu também. Ah, quero só ver. Só acredito vendo. Vento não. Sentindo. Também. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL